É um dia a dia muito intenso, né? Hoje, por exemplo, eu fiz três cirurgias. Olha o tamanho da época. Tá vendo, Pilar? O que une todos nós é a excelência no trabalho. O compromisso com o paciente. E cada um ser um expert na área que atua. Eu vejo assim. Seja o Mariano na ginecologia, seja os quatro queridos ortopedistas, Sadal, Taconuna, José Carlos, nome do Cotovelo, Demange no joelho, o Marco Aurélio no quadril, o oncologista, que é o Rafael Brandão, Pedro Mariani na neurocirurgia, também o Robson Poffo, na cirurgia cardíaca, e os dois plásticos, claro, o Alexandre Munhoz e o Thomas Denso. São referência no que fazem. Todos. Um hospital também, que é referência. O piano representa a vontade da minha mãe. Minha mãe estudou até o quinto ano. O que ela me incentivou, quando criança, a começar o piano. Infelizmente, ela faleceu em fevereiro e ela não vai poder assistir a gente. Eu vivo intensamente tudo, sofro. Eu tenho certeza que meus colegas, também os outros dez colegas, têm uma ligação, uma cumplicidade. Vira uma família profissional, de amigos. A série termina, mas o hospital continua. Tchau, 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 tchau Amém.